Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Legend Games Galera, eu vou mostrar para vocês mais um game aqui para vocês No meu emulador de Playstation 3, cara Agora dessa vez um game aí Que é um jogaço no Playstation 3 E que ainda não está totalmente jogável na plataforma do emulador Então galera, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal Se você não for inscrito, compartilhe com os amiguinhos E bora parar o game, cara E o game é o Dante's Inferno, mano Galera, o jogo está bem travado ainda Apesar de estar 60 frames ali em cima Está dando travadas de áudio, travadas de vídeo Eu não sei, deve ser algum erro aí mais... Mais cabuloso que eu não sei falar qual é Mas é isso aí, cara Não vai demorar muito O game já vai estar jogável aí no emulador Então bora lá, galera Essa primeira parte aqui é que ele mata esses... Esses senhores aí Então galera No canal aqui está rolando live todos os dias Aqui no canal do Youtube E no canal da Twitch Cara, deixa aquele joinha no vídeo Se você quiser participar da live É só participar, cara A gente joga com todo mundo aí Quando a gente for jogar online Aí ó, agora está liso Mas vai dar umas travadas em áudio aí Principalmente Sim, está dando umas travadas de áudio bem cabulosas E o status desse jogo está in-game Quer dizer que você joga ele com diversos erros Diversos bugs de som E por algum motivo ele pode crashar E você não acaba não finalizando ele Então galera, como vocês podem ver 42, fizemos 43 aí E é isso galera O jogo está rodando bem Está rodando bem Fora esse som travado Que atrapalha demais E bora lá, né cara Então galera Como eu estava falando das lives Tem live todo dia, cara Live todo dia A gente joga aí Com a galera Joga, joga final Hoje teve GTA 5 Joga de tudo, cara Joga de tudo aqui Tá ligado? O Keleton faz live de tudo Quanto é game aí E é isso, cara No canal tem de tudo Está tendo jogo mobile Está tendo jogo emulado Está tendo jogo de PC Jogo de Play 4 Jogo de Play 3 Wii U 3DS É de tudo, mano Se você gosta, mano Deixa o like e acompanha Vale a pena Vale muito a pena Você está acompanhando aí O conteúdo do canal Se você curte Esses conteúdos de game aí Se você gosta de game Diversificado Aqui é o lugar certo E galera Outra coisa, galera Eu preciso muito Que vocês deixem o like Deixem o joinha no vídeo Por quê? Porque o robô do YouTube O que ele entende, cara? Ele entende que se você Deixar o like no vídeo Você gostou do vídeo Aí ele vai mandar Ele vai passar A mandar solicitações Para você Do canal Se você não deixa o like E o YouTube Entende que você Tanto faz se tu fez Ou não gostou do vídeo Entendeu? Então é muito importante Que você deixe o like Além de deixar o like Se inscrever no canal Claro Apertar no botão vermelho E depois Ativar o sininho Das notificações É muito importante Isso, cara Não adianta Só você se inscrever E não deixar o like Ou não adianta Só você deixar o like E se inscrever E é uma coisa Ligada a outra Se você acompanha Os tutoriais Aqui do canal Também é a mesma coisa, cara Lembrando também Que o mesmo esquema, cara Eu estou indo para o inferno Agora, né, cara Não tem sorte na vida Vamos viver no inferno, né, cara E outra, cara É muito importante também Você estar compartilhando Com pelo menos um amigo, cara Se você compartilhar Com um amigo Mano, ajuda demais Você não faz noção Você compartilha com um amigo Mano, vai longe, viu Um amigo só passa para outro Que passa para outro Que passa para outro Que passa para outro E vai longe E agora é o Beuzebu aí E o Molotaka estranho Não vale, né, pô Tá dando umas travadinhas aí Mas nada O L2 que protege Esse aqui não é a morte, não Aí não, aí não Muito bacana, muito bacana Mas isso eu acho que eu errei Era para aparecer bolinha Apertei bolinha Dando essas travadinhas aí Como você pode ver Deu essa travada Mas o jogo tem 59 frames aí, galera Então como vocês podem ver É um Will Band emulador mesmo E... É isso aí, cara Só não pode crachar Eu queria terminar essa parte Crachar não Tá zoando comigo mesmo, hein Tive que finalizar aí, galera Vou tá recomeçando aí, galera Se inscrever aqui no botão Vermelhinho aqui Ativar o sininho Deixar o joinha E é GG, cara Nós fizemos live do GTA V aí Deu uma galerinha nova aí Do canal No canal, né Sempre importante trazer A galera nova aí Para estar jogando E bora para... Começar de novo aqui, galera Tá em game, tá vendo? Em game É aquele mesmo esquema Que eu falei nos vídeos passados Que eu falei no início desse vídeo Então, galera Vários vídeos aí De emulação de Playstation 3 Tutoriais De como... De como você instalar Configurar os emuladores É... Overclock Várias outras coisas Gameplay Battlefield 3 Battlefield 1 Game de PC Unbox Gameplay Android Aí Muitas coisas aí, cara Então, bora lá Eu acho que demora um pouco Esse... As coisas que não dá pra pular, cara É uma... Uma merda que não dá pra pular Antes do Inferno Deixa eu ver se tem que continuar aqui Começar tudo de novo, cara Aí A cutscene disso aqui Ela é muito demorada, mano Ela não tem como pular Foda-se Quanto isso, galera Eu vou estar mostrando aqui pra vocês O site do emulador RPCS3.net Lembrando Se você quiser baixar algum game Cara De Playstation 3 Ou se você tem a mídia original É... É bem importante Você vir compatibilite E ver se o game é compatível, galera Olha, galera Olha pra vocês Playable 800 Jogos Jogáveis No emulador De Playstation 3, cara E 1138 em game É a mesma coisa que eu falei, cara Playable aqui, ó O que a gente busca O que a gente quer É o verdinho, beleza? Então, cara Sempre quando você Procurar algum jogo aí Que você quer jogar Tente achar no Playable No máximo em game, cara Como você vê Do em game pro Playable Às vezes é um pool Às vezes não Então é bem importante Você tá pesquisando aí Antes de você tá baixando Ou adquirindo o jogo, beleza? Venda não Não quero comprar nada Não quero comprar nada Então, galera É isso aí Tem vários jogos aí, ó Playable Bom pra gente Que curte emulação aí É, vários jogos aí Com a letra A Berbe Tem até Berbe Quem curte a Blazmui Então é isso Galera, o canal também O canal também, cara Tem agora um meio aí De doação Pelo PayPal Se você quiser doar, cara Você pode ir lá Com qualquer valor aí R$2,00 R$1,00 R$0,50 R$0,50 Dá um pão, né? Pão já vale Um cafezinho da manhã Você que sabe É só doar Via Paypal Cartão de crédito Tanto faz É Pra ajudar mesmo, cara Pra ajudar o trabalho Aí Porque YouTube, cara YouTube não paga Não paga Não paga nada, velho Não paga nada Bem dizer Paga bem pouco aí Então Fazer vídeos aí Buscar conteúdo Entendeu Buscar tutorial Buscar aprender Pra trazer pra vocês E às vezes Tem que pegar da gringa Pra trazer É complicado Não é fácil, cara Mas aí sim, galera Quem não puder também Puder ajudar aí Com a presença A presença De cada um de vocês Aqui no canal É muito importante Porque sem as pessoas Aqui do canal Não teria canal Entendeu De qualquer forma Aí vocês já Ajudam pra caramba Então, galera Como vocês podem ver Tem bastante jogos Jogáveis, hein? Lembrando, galera Também que eu fiz O teste aí Com o disco Do Killzone 2 Né? Como vocês podem Como vocês viram lá O Killzone 2 Ele não é jogável, cara Ele é aqui Um game Ele é em game Não, que o Killzone 2 Nem entrou em game Entendeu? Aqui, ó Killzone 2 Ó, intro Só a intro Intro é que ele Aparece ali na telinha Do emulador Mas é isso, galera É esse mesmo O jogo Um dia vai estar Rodando e funcionando Vai ter muito mais jogo Aí pra gente Estar jogando Nesse emulador E é isso aí, cara Só tempo assim É isso aí Que um dia a gente Chega lá Então, galera Tem a Patreon De emulador também Vou mostrar pra vocês A Patreon, galera É pra vocês Ter um Patreon Entendeu? Patrocinador Você faz sua ações Cara, isso ajuda demais Cara, é a mesma coisa Que eu falei pra vocês Aqui É... Pra estar ajudando O canal Que eu trago mais conteúdos Vocês podem trazer Que também É... Ajudar a Patreon Do... Dos desenvolvedores Do RPCS 3 793 patrões Em chefes Doaram 3.567 dólares Por mês Cara Cara, isso é totalmente É... Vamos dizer assim Muito bom É... Significa que o trabalho Desses estão sendo Valorizados Entendeu? Porque é tempo É... Muita coisa envolvida Cara Não é só você ir lá E fazer o emulador Para as pessoas E... Entendeu? Que tem muita coisa envolvida Que merece mesmo aí É... A ajuda aí de vocês Se vocês puderem Claro Só se puderem Cara Pode estar ajudando o canal Se puderem Eu falo se puderem Presença de vocês aí Já conta demais Como eu sempre digo Outra coisa galera Outra coisa que eu falei Pra vocês aí É... Aqui no canal aqui Eu queria estar sabendo aí A sugestão de vocês É... De mais vídeos aí Alguma sugestão de vídeos Vocês podem estar deixando os comentários Nos comentários abaixo Só escrever aí Não precisa ter medo Só escrever e comentar aí Ó... Quero tal 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 vídeo Tal coisa É isso aí Galera Alguns canais que eu recomendo aí Pra vocês Que curtem emulação É esse canal aqui ó Canal enchendo linguiça aí Danilo O nome do rapaz Que faz o... Que faz o... Que é dono desse canal O cara ele faz bastante coisa Sobre emulação Vou estar abrindo aqui O canal dele pra vocês Ele faz bastante coisa Sobre emulação Faz live de jogos emulados Faz bastante coisa Cara Ele posta notícias De emuladores Muita coisa Vale a pena você estar Acompanhando aí Aí ele aí É... Vai lá se inscreva No canal dele Cara Vale a pena Vale a pena O cara entende do assunto Ele vai buscar também O conteúdo E eu acho que o game começou Vai começar aqui E o Gianfuse aí Também é o nosso parceiro Da Twitch Também vai lá Dar uma moralzinha Se inscreva no canal dele Se vocês não forem inscritos E eu rolei pra caramba Conversando aqui Cara O jogo travou Tive que iniciar de novo Mas como vocês podem ver Cara Eu passei metade Mais da metade do vídeo falando E joguei pouco Claro Vocês podem ver O status do jogo Ninguém Entendeu E nem pula Essas cutscenes E o controle desliga E não pula Essas cutscenes Aí Cara Eu não quero ficar Olhando sua cara Não Tá prolongando Mais um pouco Aí pra vocês É isso cara Se eu não fizer Mais um gameplay O povo vai se inscrever E dizer Ah Você nem jogou Nem jogou Você não jogou Nem jogou Só ficou falando Faz parte Cara O jogador Deu erro E o status Do game Como vocês podem ver Em game Pode crachar A qualquer hora Pelo que eu entendo Desse game É que é o seguinte Ele morre E parece que ele vai Para o inferno Ele vai lá Para mais Para lá Para o quinto Do inferno Mesmo Aí o que ele tem Que fazer Ele tem que Ele tem que subir Do inferno E voltar Para a terra Aí tem Parece que envolve A família dele Também A esposa E a filha dele Também Coisa assim E não sei Eu não sei Se tem Se é esse jogo Que envolve A esposa e filha E ele tem que Subir o inferno Tudo E Até chegar Na terra De volta E ele É um cavaleiro Das cruzadas E é um jogo Estilo GTA Ah meu Deus Estou com o GTA Na cabeça É um jogo Estilo God of War Não sei Se vocês lembram Quando saiu O jogo Eles falaram Que era uma imitação De God of War Mas Para mim Assim A mecânica A jogabilidade É a mesma coisa Terceira pessoa Tal É Movimentação Do 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 Personagem Mas Caralho Cada jogo É um jogo Entendeu Se o jogo Tem armas Diferentes Outras coisas Não é coisa Só que Darksiders É cópia Do God of War E etc Tem nada a ver É Histórias Diferentes Poderes Diferentes Games Diferentes Dentro de outras coisas E Não pode Estar Ficando Com para Nos games Assim Isso não é Aí Agora que Começa O game Mesmo Parece que A minha pilha Está meio Zoada A gente Vai Jogando Aqui Cara A intro Desse jogo É muito Demorada Vou falar para você A intro Desse game É realmente Muito Demorada É Eu Joganei Galera Agora Lembrando Que eu estou jogando Controle de Xbox 160 Sem fio E Galera É só dar uma configuradinha Ali Eu fiz o vídeo Mostrando E tudo mais É bem simples Não tem segredo nenhum E qualquer vídeo De emulação Que você quiser Você pode estar procurando A playlist Tutoriais Se você quiser As gameplays Você pode estar Nas gameplays Só emuladores Todos os games Emulados Que rodam Nos emuladores Eu estou procurando Fazer As vezes Que trava Que roda Travado Eu faço Só para mostrar Que tem que mostrar As versões De emuladores Quando muda As versões Eu faço Também Eu trago Para cá Para o canal O pessoal Vem a evolução Do emulador Por exemplo Eu estou trazendo Agora sempre Do Playstation 3 Estava trazendo Muitos jogos Do Citra Aí eu vou mudando De tempo em tempo Depende do jogo Os jogos As vezes são muito grandes Do Playstation 3 Por exemplo É muito grande Pode estar baixando Aí eu As vezes demora Um pouquinho Agora eu estou trazendo Mais o dos Playstation 3 Porque eu estou arrumando Jogos Playstation 3 E agora eu vou arrumar O Telosha Fuzz Para estar trazendo Aqui para vocês Que eu sei que o status Dele é Se não me engano Ninguém Ele roda Travadão Eu sei que ele está Rodando travadão Mas é bom Para trazer aqui Para vocês Para vocês virem A evolução do emulador E eu tenho ele Guardado aqui também Para quando lançar Outras versões Do emulador A gente saber A evolução dele Agora que eu levo Uma dagada nas costas Galera o vídeo Está ficando muito longo Mas eu vou estar Continuando a fazer Porque cara Não merece Daquela travada Bem naquela batalha Na moral Agora é a morte Eu queria pular Isso aqui Não tem como pular É sério Mano é sacanagem Você não poder Pular uma cutscene Deixa eu ver quantos minutos Foram de vídeo Dezoito minutos Tá bom Tá bom nada Mas vamos fazer o que Esse aí é o meu zebu Um chifrão caído Deve ser a morte Que nem buscar ele I will not let my spirits Die Die I will redeem myself Water You are mine Que! Let'sième Eita, mais um erro aí no emulador Galera, e como o status do emulador falou Foi aquele, né galera Pode tá acontecendo crashes aí, etc e tudo mais E o emulador tá parado de funcionar Então foi isso, cara Segunda vez já Então deve ser algum erro mesmo do jogo Com o emulador, entendeu Agora eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham captado a mensagem Eu falei bastante desse vídeo Bastante recadinho aí Pequeno É isso, deixa aquele joinha Se inscreva no canal Se você não for inscrito E tchauzinho, galera Fui